Oi gente linda do Brasil e do mundo, o vídeo de hoje é a pedido das minhas culpidas do meu grupo do Telegram. As queridas que já estão preparadas para vir para a Alemanha se casar, querem saber como são as sogrinhas alemãs. Será que elas são como as brasileiras? Me chamo Vivian Pouso, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento entre brasileiros e alemães. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, adiciona o sininho para você não perder a notificação dos meus vídeos e deixa o seu like, amigo. Quero te convidar para participar do meu grupo lá do Telegram, o meu grupo é para você que tem o desejo, a meta, o sonho de se relacionar com um gringo, principalmente se for alemão, eu tenho certeza que o primeiro passo é você entrar no meu grupo. O link do meu Instagram está aqui na descrição dos vídeos, me chama lá no Instagram que eu te explico as regras e vai ser um prazer te receber no meu grupo. Minhas queridas, esse assunto é um assunto extremamente polêmico, mas eu acho muito importante vocês aí no Brasil ter uma ideia como é a relação de sogra e noras aqui na Alemanha, né? Como é a mentalidade das sogras alemãs. É algo que vocês têm realmente sim que se preparar demais. Esse assunto sobre sogras é realmente muito importante para vocês meninas saberem. Por quê? A mentalidade dos alemães são totalmente diferentes da mentalidade dos brasileiros e é realmente muito importante para você se preparar para os prós e os contras dessas queridas sogrinhas. Eu vou começar contando das minhas experiências. Eu não tive muitas sogras na Alemanha, mas duas completamente diferentes. Claro que no final do vídeo eu vou dar o meu conselho para vocês como se relacionar bem com essas sogrinhas. A minha primeira experiência foi com o meu primeiro marido, né? Há mais de 26 anos atrás, conheci meu marido, ele tinha 27 anos de idade. Os pais dele já estavam separados, ou seja, a mãe não vivia com o pai mais. Ela vivia sozinha, uma mulher super independente, já tinha um namorado, o pai já tinha casado. Novamente, eu entrei na vida dele, ele já morava sozinho, que a Alemanha é muito independente, ele sai de casa muito cedo. Era um cara que cuidava da vida dele, do dia a dia dele, não precisava da mãe. O único ritual que ele tinha com a mãe era ir todos os sábados na casa da mãe e tomar café da manhã com ela. Ela fazia uma mesa linda, ele ia, tomava café da manhã com ela e pronto. E a mãe dele lavava as roupas dele para eles, ela fazia com muito prazer, com muito amor. Mas quando eu entrei na vida dele, que eu já fui morar com ele, ela muito carinhosa, foi lá na nossa casa, me explicou tudinho e colocou nas minhas mãozinhas. Mas sempre foi uma mulher assim, muito carinhosa, super independente, uma mulher moderna, vaidosa, bonita. Essa sogra que eu tive, a minha primeira, foi uma sogra maravilhosa. É uma sogra que não intrometia em nada, ela só interferiu na nossa relação no primeiro ato de agressão desse meu primeiro marido. Pra você que não sabe, né? Eu conto aqui num dos primeiros vídeos, porque eu me casei tão rápido e porque eu me separei tão rápido. O meu marido tinha esse problema, né? Esse potencial de agressividade. Eu procurei a minha sogra e ela me deu um suporte maravilhoso. Ela procurou ele, sentou e conversou. Por quê? Ela sabia que ele era assim pelo dano causado pelo pai. O ex-marido dela, o pai do meu primeiro marido, também era um homem super agressivo. E o meu ex presenciou ele várias vezes batendo na mãe. Mas ela, como eu, se separou muito rápido dele e seguiu o seu caminho. Nunca me criticou de forma nenhuma. Ela ficava observando, assim, de longe, e vivia a vida dela. Então, assim, eu não tenho nada pra falar dessa sogra. Ela foi realmente uma sogra maravilhosa. A segunda sogra já foi aquele estilo que a gente não quer ter. Ela era do estilo sucuri. Eu entrei na vida desse homem. Tudo bem, ela me amava, me cuidava, fazia comidinhas pra mim. Eu visitava muito ela com ele. Quando chegou ao ponto da gente ir morar junto, ela quis que ele desse a chave do apartamento onde a gente morava. E isso foi me incomodando muito, porque ela chegava uma vez na semana pra passar as roupas dele, porque ela sempre passou, mas ela não batia a campainha, ela tinha a chave. E aquilo me incomodou muito durante um tempo. Imagina, eu sou mulher dele, eu não preciso que ela chegue pra passar a roupa. Ela ia, batia o pé e disse que tinha que passar a roupa. Então, às vezes, dependendo do dia que ela for, eu tava até dormindo a hora que ela chegava. Aí eu acordava assustada, ela estava ali. Então, era uma situação desagradável. Sabe aquele amor que sufoca, que não dá espaço pra pessoa crescer? Só que ele deu acesso pra essa mãe ser assim. E realmente, com o tempo, isso foi tornando um problema muito grande. Inclusive, ela foi uma das razões mais fortes das quais eu me separei dele. Aí, depois que passou muito tempo, ele teve um outro relacionamento que também não fluiu. Então, com o passar do tempo, realmente, ele percebeu a interferência da mãe e deixou ela de lado e foi viver a vida dele. São as únicas experiências que eu tive. O meu marido atual, eu conheci ele, já tava com 47 anos. Ele perdeu os pais dos dois relativamente cedo. Então, eu não tive contato com a sogra. No mais, eu diria que sogras na Alemanha e no Brasil, você pode encontrar aquele mesmo estilo de sogra. Ruim, que se mete em tudo, que interfere em tudo. Agora, no caso, pra vocês que estão vindo do Brasil, né? Vocês vão chegar aqui, a sogra já sabe da existência de vocês. Vão aceitar vocês muito maravilhosamente bem e vai tudo fluir. O que pode ocorrer? Pela sua dependência no início, você talvez não fala o idioma, você não conhece muitas coisas. Se a sogra morar perto, ela ser um pouco invasiva. Aí, cabe a você raciocinar bem a liberdade que você vai dar pra essa sogra. Porque, a princípio, pode ser muito agradável, né? Você ter uma sogra que vem, toma café com você, te mostra as coisas, leva aqui, leva ali, faz isso, faz aqui, te ajuda em tudo. Mas você tem que raciocinar que essa liberdade que você vai dar no início, pode trazer seis problemas pra você depois. Aí, depois, você tem um filho, né? Vai ter um filhinho. A sogra vai querer se apossar desse filho como filho dela. A maioria das sogras, não são todas. Essa minha primeira sogra, com certeza, ela não teria feito isso. Porque ela era uma mulher independente, ela queria a vida dela. Mas muitas sogras vão fazer isso, vai ser apossar, principalmente se o homem é filho único. Então, cabe a você amoderar isso desde o início. Ser amável, ser simpática, aceitar essas coisas, questões familiares, jantar pra lá, jantar pra cá, mas até isso, colocar limite. Se esse homem tem aquele hábito, né? De ir todo fim de semana pra casa da mãe, pra tomar um café da manhã com a mãe, ou pra almoçar com a mãe sozinho, claro que você não vai impedir. Mas, se tiver aquele ritual que a mãe quer, porque quer que todo domingo vocês vão na casa dela almoçar. Com muito jeito, muita delicadeza, você tem que ir se passando isso. Eu digo por experiência própria, porque isso pode ser um problema. Porque no início, gente, tudo é gostoso, tudo é alegria. Você chega, ah, que sogra, que é isso, que é aquilo, vai ser uma maravilha. Mas, com o tempo, isso sim vai se tornar um problema, porque ela vai se habituar a isso, tá? E depois você vai querer tirar, porque vai ser demais pra você. Você quer viajar, você quer curtir a vida com o seu namorado, você vai ter seus filhos, você vai viver a sua vida. Então, o conselho que eu dou é pra observar e tomar cuidado. Não deixá-la invadir demais a sua vida. Mas, a partir do momento que você depender demais, você vai estar dando acesso pra ela, sim. Por isso que aqui no meu canal, eu aconselho muito a você ser mais independente possível. Não digo pra vocês não aceitar ajuda, mas, se você chegar aqui, não faz por onde, evoluir. Não procura aprender o alemão, não se vira pra fazer compra sozinha, pra fazer as coisas. E a sogra tá ali perto te oferecendo ajuda, a princípio você vai amar. Mas vai chegar um ponto que você vai aprender o alemão, você vai se soltar na Alemanha, e ela se habituou àquilo, né? E o que você vai fazer? Você vai brigar com ela? Não vai brigar. E o homem também tem que se acostumar com a nova vida dele, principalmente se ele é um homem solteiro, né? Se ele tá ali acostumadinho, com a mãezinha dele, vai lá, costura as cuecas, que eu já vi de tudo assim. As meia. E faz comidinha pra ele, fim de semana, lava as roupinhas. Você chega, mas ocupe o seu espaço. Mas, como eu disse no último vídeo que eu fiz, pra você ocupar o seu espaço em pôr moral, você tem que ter argumento. Então, seja o mais independente possível, tá? Dê acesso, mas não com muita liberdade. Na minha primeira péssima experiência com a sogra, eu era obrigada até viajar com ela pra férias. E essas férias foi péssima. Foi péssima, porque ela ficava controlando o tempo todo o que eu tava fazendo. A gente já tava um tempo junto, e eu sou daquela mulher que eu gosto de viajar, gosto de fazer compras. Nossa, isso foi um inferno. Foi péssima, então, assim. Ocupe o seu espaço, mas ocupe com inteligência, com delicadeza, com sabedoria. Observe bem. A sogra da Alemanha, ela pode se tornar uma sogra, como qualquer sogra do mundo. Claro que quanto mais independente as pessoas no país são, menos problema você vai ter. Não é aquela coisa penetrante do Brasil, não. Mas aqui tem, sim, essa sogra que se mete em tudo e que quer que os netos sejam filhos dela. Mas aí, com você, o que você vai permitir? Não é algo muito fácil, tá? Não tem muita dica pra isso, porque eu não conheço a situação de todas vocês. Mas observem bem isso. Principalmente você que é obrigada a viver na mesma casa que a sogra. Ou seja, a sogra em cima, você embaixo. A sogra embaixo, você em cima. Pra mim, não dava. Mas, assim, são coisas que a gente sabe antes. Também você não vai abrir mão de ficar com o cara, de casar com ele, porque a mãe mora ali perto. Mas pode fluir tudo maravilhoso. Mas pode ter sérios problemas aí. Você acha que pra pessoas serem estrangeiras, a sogra tem um pouco de preconceito? Você teve essa experiência? E uma das sogras que eu tive, das duas que eu tive, me discriminaram por eu ser brasileira de jeito nenhum. Mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. Quando eu conheci o meu primeiro marido, claro que eu não falava alemão. Mas eu tive sorte com essa sogra. O que ela pôde, ela agregou na minha vida. Eu trabalhei muito tempo com ela de cabeleireira. Ela foi maravilhosa comigo. Agora, a segunda, já tava bem desenvolta. Então, já tinha o nariz mais em pé. Eu não tolerava muito as coisas. Com a questão de preconceito, não. Mas pode existir aí uma família que tenha preconceito do cara ir lá no Brasil ou na Tailândia, não sei onde casar com uma estrangeira? Pode. Essa experiência eu não vivi. E não conheço ninguém que teve problema com a família por ser estrangeira. Não necessariamente. Mas, com certeza, esse tipo de problema tem também. Não tô falando que vai ser o seu caso, mas sempre tem. Mas não interessa. Se o homem decidiu a casar com você, se ele quis uma brasileira, então ele tá disposto a assumir isso. Mas observa se esse cara realmente é adulto, né? Porque ele pode ter 50 anos e permaneceu criança, o filhinho da mamãe. Eu tive aqui a história de uma amiga. Nossa, eu fiquei horrorizada. O cara tinha uma super profissão, ganhava notas, veio de família tradicional, mas que inferno era a vida dela. A mãe dele ia na casa, recolhia todas as... Vocês vão rir, mas é verdade. Recolhia todas as cuecas e meios desse cara que estivesse rasgada. A minha amiga me contava. É uma grande amiga minha até, por sinal. A mulher levava pra casa e costurava tudo. Sabe o que eu faço quando eu acho uma cueca, uma meia rasgada aqui em casa? Eu pego o dedo, enfio assim no buraco e rasgo. Você rasga uma dúvida do seu pôs. Eu rasgo e já rasguei no corpo. Meu marido não anda rasgado, não. Criança, eu já rasguei roupa de criança assim no corpo dele. Eu tô emanando pro universo que eu não posso. E a gente, graças a Deus, vive com prosperidade. O que dá pra costurar, a gente costura. Não vou falar que eu vou sair jogando tudo fora, não. Abriu uma costura, vou jogar fora. Não, minha gente. Mas essa questão. Pô, uma sogra vai lá e pega as cuecas do cara e vai costurar? Não me poupa. Então, assim, essa minha amiga teve uma vida torturante com esse cara. Mas o cara era um munheca. Um mão de vaca. Pão duro dos mais pão duros. Então ele amava que a mãe fosse na casa dele, tá? Pegasse as cuecas pra coisar. Mas aí o cara, nossa, ele era o quê? Chefe em contabilidade. Nossa, ele tinha o escritório dele. Contador. Porra. Não, eu não precisava daquilo. Mas é o quê? A educação quer mandar. Então, gente, cuidado, tá? Porque de repente o cara é milho. Milho e parafuso a menos, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Que eu não tenha assustado vocês. Cuidado que a sogrinha observa. Seja amável, sincera, meiga. Mas não dê espaço pra tudo. Você sabe que quem abaixa demais, mostra calcinha. Nós não queremos isso, né, minha gente? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida como um todo. E tchau.